Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar de um tema que eu sei que é de interesse de muitas de vocês. A gente vai conversar sobre medo de avião. Toda vez que eu faço um post sobre viagem, com dica, de mala e tal, sempre tem alguém que fala Ai Lu, mas não, eu tenho tanto medo de avião. E aí, sabe, o que eu faço? Não sei o que. Eu também tenho muito medo de avião. E eu sei que pode não parecer porque eu viajo bastante. Mas é uma coisa que eu fui aprendendo a controlar com o passar do tempo. Como eu viajo muito, eu já me acostumei com os movimentos do avião, sabe? Eu já sei o barulho que ele vai fazer quando ele subir, o barulho que ele vai fazer quando ele chegar lá em cima. Eu também sei qual que é o barulho normal dele lá em cima. Você acha que o avião é aquela coisa tranquila, silenciosa? Não, não é. Ele faz barulho o tempo inteiro. E se você tá meio assustada, e já aconteceu comigo. Se eu tá muito nervosa num dia e tal, eu escuto o barulho tipo... Entendeu? Na verdade, eu sempre, toda vez que rola um pânico, eu olho pra quem? Pra comissária. Olho pra comissária porque se ela está bem, tá tudo bem, entendeu? Se tem alguma coisa errada, ela não vai conseguir segurar o cagaço. Ela vai tentar disfarçar, vai dar aquele sorriso assim. Sabe? Eu acho que as comissárias, os tripulantes, estão bem treinados. Não rola esse tipo de coisa. Claro que eles estão bem treinados, lindo. Mas, ué, sua vida é sua vida. Se tem alguma coisa errada, você vai ficar num cagaço. Não tem dessa, não. Então, o que é esse vídeo? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudam a ter um voo mais confortável. São coisas que, quando eu ainda não viajava tanto assim, eram coisas que me ajudavam a me isolar um pouco do mundo do avião, entendeu? E eu tentava esquecer que eu tava dentro do avião. Com isso, eu ficava mais calma, mais tranquila e conseguia seguir viagem tranquilamente. Claro que nada disso vai fazer você perder o medo do avião. Então, se você fica nervosa antes, você vai ficar. Mas, pode ser que a sua viagem seja um pouco menos estressante. Porque você vai conseguir se distrair bem. Você vai ficar bem confortável. Então, eu vou mostrar as coisas que eu sempre tenho. Agora, pra falar a verdade, eu já comecei a ficar, tipo, escolada, sabe? Tipo... Ah, tá de boa. Não precisa disso. Mas são as coisas que, no início, eram, assim, imprensindíveis. As coisas que eram, assim, essenciais pra eu conseguir viajar. Porque, realmente, eu ficava muito nervosa e tinha muito medo. Coisa número um pra eu conseguir viajar de avião com tranquilidade é um livro. E, de preferência, um livro que seja daqueles bem bobos. Não vale livro cabeça. Não vale livro muito teórico. É pra ser um livro pra você se distrair, sabe? Então, assim, Becky Bloom, Bridget Jones. Todos desse naipe, assim. Livrinhos bobos, simples. Os meus favoritos são os que se passam em Nova York e a mulher tem algum emprego. Ela é editora de moda. Ela só é em ser editora de moda. Ela trabalha na indústria hollywoodiana e se mudou pra Nova York para trabalhar na indústria da moda. Tem uns 30 desses. Em qualquer aeroporto que você vá, geralmente eu compro um desses. Já repararam que toda vez que eu volto de viagem tem resenha de livro? Então, item número um pra você se tranquilizar é um livro. O que é a história? É você vai começar a ler o seu livro no saguão do aeroporto. Comprou o livro, abriu, tá lá sentado esperando se eu vou ser chamado e lê. Lê o suficiente pra você já estar interessado. Tipo, o que vai acontecer com o Becky Bloom na próxima página? Aí embarca. Embarcou, entrou lá. Antes do avião mexer, você já pega seu livro de novo, liga a sua luzinha e continua. Aviso de segurança. Continua. Vai lendo, vai lendo. Decolagem autorizada. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Decolou. Minha filha, se agarra nesse livro, não olha pra fora. Não vale livro no iPad, porque o iPad é um dispositivo eletrônico que pode dar interferência no avião. Boa lembrança, porque se for no iPad ou no Reader, você vai ter que desligar ele nessa hora, porque na hora da decolagem e do pouso, você tem que desligar equipamento eletrônico. Então, é livro mesmo de um papel. Eu falei que não olha pela janela. Inclusive, se eu vou de dia e eu costumo escolher o assento da janela, eu sempre fecho a janela. Eu fico irritado com isso. Eu fico louco pra ver a paisagem e você fica lá com a janelinha fechada. Estamos aqui falando de medo de avião. Leonardo não compreende a importância do gesto. Fechando a janela, você ignora que você vai voar, entendeu? Você tá ali. Ali tem um chão embaixo de você, entendeu? Aqui tem uma parede. Você não precisa saber que lá fora só tem o ar. Tá entendendo? Então, fecha a janela. Até você se acostumar. Já virou meu costume fechar a janela. Mas eu abro a janela durante o voo. Eu não tenho problema com isso. Normalmente eu fecho por causa do sol. Agora, pra falar a verdade. Mas no início, era por medo mesmo. Fechava e azar que quem estivesse do meu lado, a janela é minha, quem manda sou eu. Fecha a janela, lê seu livro e vai lendo, amiga. Ah, no meio do caminho, alguém vai te cutucar e vai te servir um lanchinho e vai ficar tudo bem. Mas eu sempre tenho um livro comigo no avião. Porque de vez em quando eu fico meio nervosa. Então, eu acho bom ter alguma coisa pra me distrair. E não é todo avião que tem telinha, etc e tal. Então, se distraia. Leve um livro. Coisa número dois, pra você se tranquilizar no avião. E aí vale principalmente pra viagens longas. O avião, a gente faz muito barulho. Muito mesmo. Então, pra você conseguir dormir no avião, você vai ter que abafar o ruído do avião. Fica aquele barulho. Insuportável. Como é que você vai fazer isso? Um fone de ouvido. Tem um fone que é ideal pra quem tá indo viajar. Que eu já tive dois dele, mas que quebraram. Que é um fone que abafa o ruído. Você coloca uma pilha nele. E aí você liga. Só pode ligar quando já tá lá em cima. Porque, né, decolagem, pouso, a gente não pode deixar o equipamento ligado. E aí você liga. E ele emite uma vibração que anula o ruído externo. É maravilhoso. Se você puder comprar, eu indico. Mas sabe que ele vai quebrar rapidinho. Porque foi o que aconteceu com os meus. Já comprei dois e já quebraram dois. Mas o importante é ser um bom fone de ouvido. Um fone de ouvido que seja confortável. Um fone que você consiga ficar a viagem inteira com ele. Por quê? Se você for assistir alguma coisa, você não precisa usar aquele fone desconfortável que normalmente eles dão. Se você não for assistir nada, por exemplo, eu quando eu vou dormir, eu não consigo dormir por causa do barulho do avião. Então o que eu faço? Eu já tenho uma playlist no meu iPhone que é a playlist do sono. E aí são só músicas calminhas, tranquilas e relax, etc. Que vão fazer com que eu me concentre na música e menos no ruído. Na música, menos... Durmo. Durmo e eu tô conseguindo dormir a viagem praticamente inteira. E eu só consigo isso porque eu tenho isso no ouvido. Porque o barulho, além de incomodar, é um lembrete de que você não está em terra firme. Você está voando. Então a segunda coisa é um fone de ouvido. Terceira coisa pra te ajudar a ficar mais confortável no avião, ainda nessa questão do isolamento, é uma máscara de dormir. Já falei pra vocês várias vezes que eu sou apaixonada por máscara de dormir. Mesmo em casa, eu costumo dormir usando uma máscara porque a qualidade me incomoda demais. Quando você tá num avião, você não controla o ambiente, certo? Se o carinha do seu lado quer ler um livro, ele vai ligar a luzinha. E aí você se ferrou porque a luzinha vai iluminar o seu cantinho também. Que seja a pessoa da frente ou a pessoa de trás. Ou então tem um bonito que quer ficar lá vendo a paisagem. E aí ele fica lá, com a paisagem vem o quê? O sol. Então você pode coisar também. Ou ainda tem um cara do seu lado assistindo um filmão todo empolgado. E ele vai assistir a madrugada inteira porque ele não vai dormir. Então o que você precisa? De uma máscara. Com a máscara, você consegue mais uma vez relaxar e se desligar daquele ambiente estressante que tá à sua volta. Então eu acho um item muito importante. E compra uma que seja confortável, experimenta antes. Porque tem umas que são muito duras aqui, assim, sabe? Incomodam na orelha, machucam e tal. Então experimenta. Dorme em casa com ela antes. Porque tudo que você não precisa é ficar mais desconfortável ainda num avião. Outra coisa que também me ajuda no avião é uma meia. Mas é uma meia que tem que ser uma meia bem fofinha. E ela tem que ser chamativa, assim, pra você não se esquecer de tirar a meia antes de descer do avião. Porque eu já vi muita gente descendo de meia. E é feio. Então compra uma rosa pink felpuda. Essa minha tem até aquele antiderrapante embaixo, assim. Porque o avião é muito frio, é muito gelado. Então às vezes mesmo você estando, sei lá, de legging, alguma coisa assim, você morre de frio. Então eu gosto de ter uma meia pra esquentar o pé e mais uma vez naquela história de ficar confortável, isolada no meu cantinho, bloqueando tudo, escutando uma música e quentinha. Pra eu conseguir relaxar e chegar lá do outro lado sem ficar muito nervosa. E última coisa pra você ficar confortável no voo, relaxar e conseguir chegar do outro lado sem ter um ataque. É um travesseiro de pescoço. Hoje, depois de anos de treinamento, eu já consigo dormir sem ele. Mas no início, encostei. Aí o avião faz um... Aí acordar. 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 Enfim, não dá. Pra isso não acontecer, eu acho muito importante você levar um travesseiro de pescoço. Só que tem uma coisa. Não cai na furada de pensar Ai, tem Flávio, você viu? É maravilhoso, ele não ocupa espaço nenhum. Uma bosta. Não compra um Flávio. Um Flávio é uma bosta. Nossa, que droga, que bosta. Não, nada. Vai ser desconfortável. A remenda dele aqui do lado vai ficar picando seu pescoço. Vai chegar lá, você vai ficar igual um bobo. Todo mundo pegando a malha, assim, assim. Tentando esvaziar o negócio. Chegou, chegou, chegou. Não. Não compra esse. Bobagem. Ele é desconfortável, ele é ruim. Você vai ficar... Enfim, não vale a pena. Vai passar o perrengue de carregar o grande mesmo. E seja inteligente. Compre um que tem isso daqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui que ele fecha. Útil em dois momentos da sua vida. Momento número um. Tô indo dormir no avião. Se ficar assim... Ó, deu na mesma, né? Se você fechar... Não, ele já coxou a todo. E o momento número dois. Hora de sair do avião. O que você faz? Puxa a sua malinha de mão. Faz assim, clique na alça. E ele fica penduradinho. Você não tem que carregar. Não tem que enfiar na mala de mão. Ele não vai ocupar o seu espaço. Você vai ter só que lavar a capa dele quando você chegar na sua casa depois. Mas tudo bem, não tem problema. Ele já foi útil pra você. A gente ficou um alien no avião, né? Então vamos tentar simular. Veja bem, né? Atenção pra não confundir a alça. Porque tem que botar isso antes do fone. O que você botar por cima, aí você prende, entendeu? Aí não funciona, não. Eu não vou botar em cima do meu olho, não. Porque nós estamos maquiadas pra ficar bem no vídeo. Imagina a meia rosa no pé. E o livro? Normalmente eu dou nunca um livro assim no colo, assim. O bom é que o fone, se ele for desses assim, ele também ajuda aqui no acolchonamento, entendeu? Ó, você não cai tanto. Porque não é a orelha, é o fone. Não gostou assim, né? Ah, que bela que eu dei o fone. Mas então, voltando a falar do travesseiro, né? Então, o travesseiro vai te ajudar a dormir, vai te ajudar a relaxar. E na pior das hipóteses, vai ser lá uma coisinha que você vai se aconchegar enquanto você assiste o filme se você não conseguir dormir, porque você ficou com muito medo, potência, etc e tal. Mas eu juro, olha só. Hoje em dia, eu não tenho muita dificuldade em avião mais, graças a Deus. Eu, inclusive, abandonei a ideia de levar o travesseirinho em algumas viagens. Não são em todas que eu levo mais. Porque eu já consigo dormir sem ele, assim. Eu já fico bem mais tranquila e relaxada. Normalmente, eu não sei vocês, mas eu fico tensa mesmo, sabe? Aqui, quando eu tô nervosa. Então, esse conjunto de coisas me ajuda a me distrair, me ajuda a me isolar daquele ambiente que me deixava nervosa. E me ajuda a descansar também, porque quando a viagem é longa, é muito ruim, né? Você chegar no dia seguinte, no outro lugar, muito cansada. Cansada você vai chegar, não tem jeito, porque ninguém consegue dormir tão bem assim. Nem são tantas horas pra você dormir no avião. Mas pelo menos um pouquinho descansada, conseguir dormir, afinal de contas, já é um processo todo muito cansativo. E isso daqui, eu acho que ajuda qualquer um que tem problemas nessas situações a relaxar e ter um voo mais confortável, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo pra mim. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. E aí quando você chega num destino... Chega com essa cara mais... Com essa cara aí... Entendeu? Como é que faz? A dica é isso, você não dá a dica doido bastante. Como é que faz? Ué, você vai pegar aquela sua belíssima escova mini que vai estar na sua bolsa. Se você for como eu, vai passar no seu belo cabelo. Aí você vai pegar aquele blote, né? Tirar a oleosidade da cara. Pegar aquele blushzinho, aquele ar de saúde. Afinal, você tem uma alfândega pra enfrentar, né, amiga? De cara boa. Bateu aquele cagaço. Turbulência, turbulência. Turbulência brava. Como é que faz? Se agarra assim, a mulher vai... Eu faço isso. Então quando ela tá do meu lado, eu cato a mão dele. Ah, o que que você faz? Aceita o vinho na hora da refeição. Pergunta pro seu médico se tem alguma coisa que você pode tomar, um relaxantezinho. Agora, só o vinhozinho já dá uma ajudada. Tchau. Vai no vinhozinho. Toma o meu também, que eu não tô podendo por enquanto. Vai ajudar. Eu me sinto apresentadora de telejornal, que eu posso apoiar as mãos, entendeu? Ah, entendi. Boa noite. E aí E aí Obrigado.